O papai que tá na zaga eu vou ter que... O papai que tá na zaga eu vou ter que... Duas blogueirinhas famosinhas do bundão, atrás do bar eles levam elas dentro do carro de cotão As piranha me amar, daquele jeitão As piranha me amar, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pra pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Crando pros curruba Eu tô comendo várias bundas Eu se não quero sofrer de amor Eu não vou... Nunca não vouaged certainly O negócio é mentir Que negócio é maltratar O negócio é 실uar naional verdade Desce um pouquinho Ó pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do lugar Desce um pouquinho Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Estou em baile na quebra, bebê agita As colega que o da B, se o bebê vai te buscar Ela se ama na peça, nunca lhe vence E tá tendido na família pra brotar Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa senão